Senhor presidente, nós estivemos na quinta-feira, na sexta-feira, com o prefeito Eduardo Paes. Nós todos estivemos lá e foi o momento em que o prefeito apresentou suas propostas para o Legislativo. É claro que eu entendo que ele estava discutindo as propostas para o Legislativo, mas lá eu tive a oportunidade de falar e volto a repetir, vejo aqui o vereador Paulo Pinheiro, o vereador César Maia, que não estavam lá por motivos óbvios por causa da pandemia. E eu confesso que eu senti o prefeito sem foco no drama que a gente está vivendo. Eu senti que ele tinha que ter falado mais da fome, da pobreza, de emprego, de vacina, porque é isso que o povo do Rio quer nesse momento. Não sei se o vereador Pedro Duarte, o vereador líder do governo Teatro Carribeiro, viram o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Nós saímos de uma pobreza, antes da pandemia, de 745 mil pessoas para 1 milhão e 700 mil pessoas, 10,5% da população. Esse drama que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Eu não vou repetir aqui o que já falei. O estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro perdeu quase 79 mil vagas só no ano passado. Então, vereador Filipe Michel, não tem jeito. Nós temos que discutir aqui a renda emergencial. Há discussão nesse momento lá em Brasília. Agora, o valor de 250 reais é insuficiente. É insuficiente. Nós temos, eu tenho um projeto, a bancada do PT, que é de criar um auxílio emergencial inspirado na experiência de Belém, de 450 reais. Mas nós não queremos paternidade disso. Essa casa tem que fazer um projeto que complemente esses 250 reais. Esse é um dinheiro que volta para a economia, senhor presidente. Volta. É um dinheiro que estimula a economia. Eu já citei aqui várias vezes, o Departamento de Economia da USP, um grupo que trabalha sobre desigualdade. A recessão econômica, que deve ser de 4,3% do PIB, teria sido de 11,9% sem o auxílio emergencial. Então, esse tema aqui é central. Como é central também a discussão sobre a vacinação. E aqui, vereador Paulo Pinheiro, eu estou trazendo aqui o nosso projeto para permitir o poder executivo, conversava agora com o líder do governo, Tiago Carribeiro, de comprar diretamente vacinas. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vereador Paulo Pinheiro, terça-feira passada, onde o Supremo tomou uma decisão que estados e municípios, se existir atraso, estados e municípios podem comprar vacinas. Várias câmaras municipais pelo Brasil afora estão autorizando o poder, autorizando o poder executivo a compra de vacinas. A gente viu a articulação, nesses dois últimos dias, da Frente Nacional de Prefeitos sobre esse tema. Um consórcio para a compra de vacinas. O Rio de Janeiro tem que fazer isso. Então, eu quero pedir aqui o apoio dos colegas. Esse projeto, eu acho que é um projeto fundamental, que a gente tem que votar o mais rápido possível. Então, esses são temas, para mim, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho sido repetitivo. Renda emergencial, vacinação já, e um plano em relação ao emprego. Lá, no encontro com o prefeito Eduardo Paes, eu reclamei que, naquele ponto sobre liberdade econômica, eu não vejo ali uma política consistente de criação de empregos no momento dramático que a gente está vivendo. E eu queria, inclusive, chamar a atenção dos senhores. Porque o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões, a quem eu respeito, era do partido vereador Pedro Duarte, partido novo, agora saiu, ele foi o autor de uma lei, da Lei de Liberdade Econômica Estadual. Ele regulamentou a Lei de Liberdade Econômica Nacional. E sabe o que ele fez ao fazer essa regulamentação? Ele afastou quase 300 atividades econômicas da necessidade de licenciamentos. Eu queria chamar a atenção, inclusive, do vereador Chico Alencar, que vai estar na Comissão de Meio Ambiente. Na Lei de Liberdade Econômica Estadual, quase 300 atividades econômicas, a partir da aprovação daquela lei, não necessitam de licenciamentos. Eu quero aqui, primeiro, dizer, presidente, que eu sou favorável à desburocratização, montar uma central de licenciamento, é ter velocidade, ninguém aguenta a morosidade. Agora, eu chamo a atenção que o que foi feito no governo do prefeito Eduardo Paz, ministro do governo, foi tirar o licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e o licenciamento urbanístico na Secretaria de Urbanismo e transferirem à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso é um equívoco. Os licenciamentos não podem estar submetidos aos interesses das atividades econômicas. E eu chamo a atenção, vereador Tassi, que o secretário de Desenvolvimento Econômico foi justamente o deputado estadual que tirou 300 atividades econômicas do licenciamento. Ou seja, o que é que passa para a gente? Estão tirando o licenciamento das secretarias, botando o desenvolvimento econômico para desmontar, para tirar força do licenciamento. É isso que passa. É isso que passa. Eu tenho ficado muito impressionado com o grau de radicalidade desses que defendem uma tese ultraliberal que não tem que ter Estado para nada. Vereador César Maia, ex-prefeito César Maia, a gente é acostumado a esse debate em cima das questões econômicas. Mas, na verdade, tem uma visão aí que é ultraliberal de que não tem que ter regulação na vida das cidades. Eu tenho percebido isso aqui. Pode parecer exagero, mas isso tem ficado muito claro nos debates que eu tenho participado. Então, eu considero um grave equívoco. É um grave equívoco essa transferência para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o secretário tendo esse tipo de visão. é como se o licenciamento fosse necessariamente algo ruim. Volto a dizer que eu sou a favor da desburocratização. E eu chamo também a atenção, o prefeito César Maia sabe mais do que ninguém, que o licenciamento, que a Constituição diz isso, ele é fundamental que venha acompanhado com o planejamento. Eles não podem estar separados. Então, eu acho que essa casa tem que se debruçar sobre esses temas. São temas muito importantes. Nós também apresentamos um projeto, decreto legislativo, sustando essa transferência dos licenciamentos da Secretaria de Meio Ambiente da Secretaria de Urbanismo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Senhor presidente, essa é a minha fala aqui hoje. Acho que todos nós devemos entender a gravidade, Felipe. Não, eu vou encerrar para você ter um tempo ainda para falar da crise que a gente enfrenta. Não é uma crise qualquer. Os senhores conhecem o Rio de Janeiro. Eu estou aqui desde 1992, quando fui eleito presidente da Uni, mas nunca vi nada parecido com o que está havendo. A gente não consegue andar na rua, as pessoas pedindo dinheiro porque estão desempregadas, estão com fome. As pessoas... Eu estive ali perto do Cameloto, mas a gente vê naquela situação. Então, é esse drama que a gente vive. Eu acho que o prefeito da cidade e essa Câmara Municipal tem que ter uma agenda para isso. Eu estou oferecendo esse projeto em relação à vacinação, mas queria dialogar com todos. Dialogar com a Prefeitura, dialogar com o líder do governo, Teatro Carribeiro, para nós discutirmos também algum tipo de complementação ao auxílio emergencial que vai ser aprovado lá em Brasília no valor, para mim, insuficiente. R$ 250,00 é um valor insuficiente. Só concluo dizendo uma última coisa, que a presença do vereador César Maia, que é um economista, e me estimula a falar, vereador César Maia, nesse caso do auxílio emergencial, esse grupo que estuda desigualdades na Faculdade de Economia da USP fez um estudo mostrando que o auxílio emergencial melhorou a situação das finanças públicas. Quando a gente fala relação dívida-PIB, é dívida e o PIB embaixo. Eles diziam que se não houvesse o auxílio emergencial, a dívida pública estaria em 69%, e ela chegou a 66%, aumentaria 3%. Então, eu acho que é muito importante que essa Casa Legislativa aqui também entre nesse debate, o debate do combate à fome, da geração de empregos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.